Olha, o município de São José, na Grande Florianópolis, está de aniversário neste sábado. Para comemorar os 266 anos, a Prefeitura preparou uma série de atividades. É uma programação intensa. O destaque é para o concurso de sopa de siri no domingo, que é muito tradicional naquela região. No sábado, dia 19, duas praças serão inauguradas. A do Luar, no loteamento Luar, e esta, na Colônia Santana. Hoje pela manhã, tinha gente trabalhando nos últimos detalhes para que o espaço possa ser entregue dentro do prazo. Vai ter quadra poliesportiva, pista de skate, espaço para criançada e academia ao ar livre. Todas essas obras, nós recolhemos a informação no Fala São José. Então a comunidade pediu, aqui foi o maior pedido dessa comunidade, que tivesse uma área de lazer esportiva, que pudesse, a prática esportiva, para trazer as crianças para isso e não deixar a gente não ter onde brincar. Elas estavam brincando no meio da rua, trazendo dificuldades, insegurança. Então foi o grande pedido das mães. A parte mais saborosa das comemorações de aniversário de São José acontece aqui, no Centro Histórico. É o concurso de sopa de siri, na sua décima edição. O resultado sai às duas horas da tarde. E quem estiver por aqui, obviamente, poderá provar as delícias. Mas a festa não acaba por aí. À tarde, tem a apresentação de boi de mamão e escola de samba. Outra atração interessante é a Corrida de Canoa, na Praia do Centro Histórico. Vai ser a segunda edição e começa às oito e meia da manhã de domingo.